Olá moçada, hoje depois de 48 horas de aplicado Red Slime da Royal Nature, na metade da dose, eu posso concluir que não foi eficiente. Você pode ver pelas, esse ano aqui, ela meio que soltar, mas não funcionou, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o restante da dose, a outra metade ficou faltando, eu vou aplicar e vou esperar mais 48 horas. Se der resultado, eu faço a TPA e beleza, né? Volta o carvão, liga o skimmer novamente. E se não der resultado, aí na próxima semana eu vou fazer uma outra aplicação do mesmo produto. Só que sifonando primeiro antes de aplicar. Falou galerinha, até mais.